Meus amigos, a situação é a seguinte, eu vou contar uma notícia pra vocês que a princípio ela vai parecer uma boa notícia, mas depois vocês vão entender que na verdade é uma chance desperdiçada, é algo que nós estamos fazendo de errado, que se estivéssemos fazendo corretamente, nós poderíamos estar em um cenário político bem melhor. A notícia é a seguinte, o Luciano Hang, o dono da Havan, o velho da Havan, sabe ele? Ele processou a Folha de São Paulo, ele anunciou isso lá na época das eleições, olha só quando que a decisão foi julgada e sequenciada de fato. A Folha de São Paulo e a repórter Patrícia Campos Mello foram condenadas em primeira instância porque haviam afirmado que o Luciano Hang pagou disparos de mensagem em massa na época da eleição em favor do presidente Bolsonaro. A denúncia foi basicamente essa, a Folha de São Paulo publicou de que o Luciano Hang estaria financiando esses disparos em massa a favor do presidente Bolsonaro, difamando os adversários, difamando o Haddad, etc, etc. E o Luciano Hang naquela época já havia dito de que ele iria processar, que não tem cabimento, que não existem provas e tá aí, a justiça condenou em primeira instância a Folha de São Paulo e a jornalista em 100 mil reais. Aí tu pensa, nossa, é isso aí, meu irmão, tem que processar mesmo e que não sei o quê. E daí eu te falo, realmente, tem que processar mesmo. E por que que não estão fazendo isso? O Luciano Hang foi a única pessoa que foi difamada pela Folha de São Paulo e isso porque a gente não precisa nem ir pra outra história. Esse negócio das mensagens disparadas em massa, esse financiamento todo, quantas pessoas foram acusadas disso, não apenas pela Folha de São Paulo, mas diversos outros veículos de comunicação. Quantas vezes insinuaram que o Carlos Bolsonaro e que o Eduardo Bolsonaro estavam envolvidos nisso tudo. E daí a gente percebe, uma pessoa processou e além de ganhar os 100 mil reais de indenização, a Folha de São Paulo e a jornalista ainda vão ter que arcar com os custos honorários dos advogados do véio da Havan. Agora você imagina se todo mundo que foi difamado, não apenas pela Folha de São Paulo, diversos outros veículos da grande mídia, se esses processos fossem recorrentes. Imagina só a Folha de São Paulo sofrendo 10 processos de 100 mil reais. Será que isso iria causar um baque significativo no orçamento deles, a ponto deles não poderem publicar tanta besteira, não manipularem tanto a informação, não mentirem tanto, não atacarem tanto os seus adversários? Será que isso realmente não iria acontecer? Isso com certeza iria acontecer. Quantas vezes já difamaram o Olavo de Carvalho por falta de recursos? Ele não consegue processar todos, se a gente tivesse, por exemplo, um Luciano Hang da Havan financiando o professor Olavo de Carvalho para que ele pudesse fazer esses processos? Então é realmente uma chance muito perdida. E o que me deixa mais pé da vida é que a direita, em vez de estar preocupada com questões como essas, uma questão que visa ali quebrar as pernas do nosso inimigo, literalmente tirá-lo de circulação, a direita está preocupada ali com a briguinha dos olhos verdes com o Shockwave. Talvez você que esteja me assistindo nem esteja muito familiarizado com esse termo, mas basicamente dentro da direita estão se formando grupos, militâncias organizadas de lugares diferentes, mas que em vez de estarem unidas, lutando ali pela direita, lutando pelo presidente Bolsonaro, estão eles brigando entre si. Nós temos a galera aí do Shockwave, que está formada aí pelo Abraham Van Traub, que está formada aí pelo Evandro Pontes, o maluco lá do Comunicação e Política. Eu acho que a galera do Terça Livre está aí também. Aí a gente tem a galera dos olhos verdes, que tem o tal Loud Bolso Champion, o nego fala que o Lilo Vlog está aliado com esse cara também, tem aquele cara do Fábio do Click Time. E daí você começa a navegar no Twitter, você vê que esses caras discutem um com o outro o dia inteiro. E o pior é que tudo isso não passa de uma disputa de egos. Fica a galera dos olhos verdes com aquela militância completamente exagerada ao presidente Bolsonaro. Você não pode ter uma crítica sequer, meu Deus do céu. Eu acho que a indicação do Cássio Nunes pode ter sido um erro. Eu acho que o voto que o Cássio Nunes deu nessa última sessão virtual com relação à reeleição do Maia e do Alcolumbre, eu acho que pode ter sido um erro. Meu Deus, então você é um traidor. A galera dos olhos verdes é sim. E a galera do Shockwave é aquela basicamente que todo mundo em torno deles está errado e só eles estão corretos. Tem o tal lá do Evandro Pontes, o maluco lá que já brigou lá no canal do Nando Moura. Não, que se você quiser debater intelectualmente, você tem que me chamar. Você não tem que chamar o Lilo, não tem que chamar o Fábio. Quer dizer, é aquela soberba, aquela prepotência de achar que conhece tudo. Mas eles têm que entender que a única pessoa que permitiu que eles ficassem em voga, que permitiu que eles tivessem esse sucesso, entre aspas, que eles estão tendo hoje, pelo menos essa relevância intelectual, só foi feita, só foi possível por causa do presidente Bolsonaro. Foi o presidente Bolsonaro que colocou o dele na reta quando ia pra TV xingar Deus e o mundo, ficava comprando briga com jornalista casca grossa, com político casca grossa. Então eles aí, uns com uma militância completamente cega, onde você não pode fazer nenhuma crítica sequer, você fazer uma crítica, você acha que o Bolsonaro fez uma coisa errada, então você é um traidor, meu Deus do céu. Quer dizer, é um negócio que realmente não dá pra entender. Até onde vai essa militância? O quanto o presidente Bolsonaro pode errar até essa galera dos olhos verdes começar a falar realmente que tem alguma coisa errada. Teve, por exemplo, uma época aí que o ministro da Saúde, acho que é o Pazuello, ele fez uma postagem que ia contra uma declaração do presidente Bolsonaro, dizendo que a recomendação era ficar em casa, alguma coisa de recomendação do Covid, que era incongruente com o comunicado que o presidente Bolsonaro fez. Será que eles iriam criticar isso? Será que eles iriam criticar essa atitude do ministro da Saúde, que realmente errou? Ele iria chamar de traidor quem discordasse dessa opinião aí do Ministério da Saúde? Mas não, não, você criticar, você é inimigo. Eu tava discutindo com um cara no Twitter esses dias, que o cara falou que quem critica o presidente Bolsonaro hoje é inimigo. Quer dizer, você não pode discordar da maneira como o presidente Bolsonaro tá lidando com as coisas. Eu tô com o presidente Bolsonaro, vou apoiar todas as suas ideias, mas eu prefiro que isso aqui que você tá fazendo, Bolsonaro, você faça diferente. Daí ele vai ponderar, vai dizer se ele quer fazer isso ou não, até porque a última palavra é dele, ele é o presidente. Qual é o problema de eu querer sugerir alguma coisa, de eu achar que o presidente Bolsonaro pode fazer alguma coisa pelo caminho B, em vez de fazer pelo caminho A? E em contrapartida tem essa galera aí do Shockwave, essa galera inteligentíssima que adora apontar problema, mas solução não aponta. Então fica essa briguinha de ego aí, em vez de tá todo mundo lutando contra a esquerda, como fez aí o velho da Havan. Imagina todo mundo processando a Folha de São Paulo em 100 mil reais, todo mundo ganhando processo, eles tendo que pagar advogado. Imagina só a Folha de São Paulo, será que ela vai ter recurso pra lidar com tantos processos ao mesmo tempo? Quantos advogados será que ela teria que ter pra poder lidar com tantos processos ao mesmo tempo? E a galera da direita tá brigando entre si, tão falando aí agora que o Weintraub tá querendo vir pra governador de São Paulo, mas parece que já tem aí uma ristinha dele com o Bolsonaro, que o Bolsonaro não gostou do que ele falou. Aí existe a possibilidade do Weintraub também não apoiar o presidente Bolsonaro, e eu fico assim, meu Deus do céu, mas como é que essa gente consegue ser tão idiota, meu Deus? O primeiro presidente de direita, de verdade, que a gente tem em décadas, se é que a gente já teve algum presidente de direita, desde a proclamação da república nesse país, meu Deus do céu, e quando aparece o primeiro, não, não vou apoiar o Bolsonaro, não, porque ele fez isso aqui que eu não gostei, fez isso aqui que eu não gostei, quer dizer, é muita burrice, é muita idiotice. Lembra quando eu falei no começo do vídeo que parecia ser uma notícia boa, mas na verdade tá apontando pra uma coisa muito ruim? A gente tá perdendo uma chance de ouro. Se tem uma maneira da gente ajudar o presidente Bolsonaro a ele ter mais influência pra poder tomar as suas decisões, é se a gente conseguir quebrar as pernas do nosso inimigo. Isso não cabe apenas ao presidente Bolsonaro. Se você tem condições de processar um grande veículo de comunicação, assim como eu acredito, por exemplo, que o Terça Livre tenha essa opção, tem que ser feito. Só o Luciano Davan tem recursos suficientes pra poder processar a Folha de São Paulo e processar um indivíduo específico, porque essas matérias são assinadas por editores específicos. Vai lá e processa o cara só, abre um processo cível contra o cara, pede danos morais ali, sei lá, 20, 25 mil reais, 30 mil. Se o cara for de Brasília, você é de São Paulo, o cara vai ter que ir até São Paulo pra poder participar das audiências. Nem que isso demore dois, três anos, como demorou agora do velho Davan, mas é uma maneira de você conseguir enfraquecer o inimigo. Mas tá aí o pessoal brigando, é Bolsa Champion, é Fábio Crick Time, é Evandro Ponte, todo mundo soberbo, que sabe tudo, meu Deus do céu. E daí, eu que tô aqui isolado, faço o quê? Eu quero o presidente Bolsonaro, discordo de algumas coisas que ele faz, e de um lado eu sou chamado de traidor, e de outro lado eu sou chamado de passa-pano. O que eu faço? Fala pra mim. O que vocês fariam se vocês estivessem no meu lugar, como vocês provavelmente muitos estão realmente pensando, igual a mim, que não estão nem no lado da direita, nem no outro lado da direita. Me digam aqui nos comentários, meus amigos, o que vocês estão fazendo pra lidar com essa situação, porque realmente tá fora de controle, tá virando uma briga de ego. Ego inflado de um lado, ego inflado de outro. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final, vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e compartilhar esse vídeo com seus amigos, principalmente os seus amigos de direita, porque pode ser que ele esteja passando por uma situação parecida. Eu realmente queria tentar resolver essa questão, queria abrir o olho dessa galera. Mas, que prepotência minha, não é mesmo? Por esse vídeo é isso, meus amigos. Fiquem com Deus. Até mais.